Filho, já faz muito tempo E hoje chegou o momento O dia da sua vitória O seu choro não foi em vão Pois, filho, a sua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó No vale pensava estar só E lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim As lutas que está passando Estabando hoje o fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois, filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Chorava com o rosto no pó No vale pensava estar só E lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim As lutas que está passando Estabando hoje o fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois, filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Você foi aprovado